Adorador, na escassez ou na fartura É adorador, dentro da prova não murmura É adorador, em qualquer situação Venha comigo e deixe essa vida de engano Pra você Deus tem projeto, siga nesse plano A vida é tão bela pra deixar passar em branco Acorda Jesus te ama, você nem sabe o tanto A minha casa o vento não pode levar Bem construída, bem guardada ela está Porta de ferro, parede de aço E as colunas com as próprias mãos de Jeová O vento pode soprar de todos os lados Não vai cair, nada vai dar errado A minha casa é projeto nas mãos do Senhor Ninguém me atingirá, foi Ele quem falou